O Léo perguntou aqui, qual dos jogadores atuais do elenco você acha que mais se encaixaria nas academias? Talvez o nosso ataque, que é muito rápido, Dudu, Rony, talvez esses jogadores poderiam se adaptar, se encaixar na nossa equipe. O que você vê desse time do Palmeiras agora, que é difícil de vencer, difícil de se estabilizar, qual que é o segredo? Falo muito do técnico, dessa coisa mental, é só isso? O técnico é importantíssimo porque ele coloca um time e ele deixa esses jogadores jogarem. Por exemplo, na nossa época aconteceu a mesma coisa, o Brandão colocou um time e deixou os jogadores jogarem durante todo aquele ano. Então nós tínhamos a certeza que nós éramos titulares. Eu sabia que eu ia jogar no domingo, ia jogar na quarta-feira. Então você passa a se preparar mais, entendeu? E você passa a acreditar porque naquela época existia um favoritismo. Hoje é difícil falar que é o favorito, mas naquela época o Palmeiras ia jogar em Araraquara, o Palmeiras era favorito. Tinha que ganhar. Ganhava, ia lá e ganhava. Ah, por causa da diferença mesmo. É, o Palmeiras era favorito, ganhava. Como o Brasil, o Brasil da época de Pelé e tal, o Brasil era favorito quando jogava contra, digamos, alguns times aqui da América do Sul. Entende? Então existia esse tipo de coisa. Existia um abismo, né? Quase. Os jogadores eram titulares. Edu Levinha, Cesar Dinei, eles eram titulares. Sabiam o que iam jogar. Todo mundo sabia o time titular. Isso aí para o jogador é importante. É. Ele saber que ele é o dono da posição. Entendeu? Então você se prepara mais, se resguarda mais, treina melhor. Então isso é importante e está acontecendo isso hoje. O Palmeiras tem uma equipe, aqueles 11, jogam sempre aqueles 11. Ainda que, devido a tantos jogos, né? São não sei quantos jogos no mês, nós temos um elenco que ele vai mudando. Ele tem essa condição de trocar durante o jogo, ele sempre troca quatro jogadores, cinco jogadores. Porque, na verdade, o jogador às vezes fica cansado. Porque não é só o jogo. É, agora mudou, né? O ritmo. São as viagens. Então é muito diferente. Mas você acha que é mais intenso hoje em dia? Muito mais intenso. É mesmo? Muito mais intenso. Muito mais intenso. Tem que ser mais atleta do que antes. Se preparar muito mais, fortalecer, recuperar depois do jogo. Eu acho que tem que ser tudo isso. Porque também, também, você hoje está aqui, aí vai jogar no Ceará. É. Daqui a pouquinho você vai jogar na Bolívia. Mas na época de vocês não tinha esses alocamentos também grandes? Ou era mais espaçado? Não era meio de semana, final de semana? Meio de semana, como que era? Hoje você está jogando mais. Joga mais? Joga mais. Eu, por exemplo, jogava 65 jogos no ano, mais ou menos. Hoje em dia a gente joga quanto? Hoje em dia... Nosso amigo lá pode ver pra gente. Pode pesquisar. Quanto se joga um time do Palmeiras? Quantos jogos faz no ano? Quantos jogos o Palmeiras fez no ano passado? Ó, ano passado o Palmeiras fez 72 jogos. 72? Achei que era mais, hein? É, sem contar o Mundial de Clubs e o Mundial são dois jogos, né? Mas aí está Paulista, está tudo? Copa do Brasil, Libertadores? Eu acho que sim, cara. Mas o Mundial, você vê, o Mundial é uma viagem longa, desgastante. É, vai lá, é um jogo só, mas é terrível, né? Você fica uma semana pra... É complicado. Nessa época, Libertadores era bem diferente do que é hoje, né? É, a Libertadores era muito complicada porque as equipes da Argentina, do Uruguaio, eles sempre eram favorecidos, né? Tanto que o Santos chegou uma época que eu não quis jogar mais, parou de jogar. Porque não dava, né? Não, era terrível, muita pancada, muita pontapé, e não tinha VAR, os árbitros não davam nada, complicado. Não era televisionado todo jogo? Muito pouco televisão. E aí só dava Argentina e Uruguai? Ah, ganharam muito, né? Agora, eu acho que já estou contando tudo, não tem mais nada pra contar daqui a pouco. Isso, fala lá, Paquito. Só pra complementar a informação aqui, é que ano passado foi um ano atípico mesmo, tiveram poucos jogos, mas 2021 foram 91 jogos. Por causa da Copa do Mundo, provavelmente, né? É, acho que sim, talvez seja por causa disso. Olha só a diferença, 91 jogos no ano, é muita coisa, né? Muita coisa. E o pior é que você não pode perder, né? É. Se perde... Perde um, perde outro, empata outro. Fala lá, Paquito. Inclusive, o Diegão deu uma informação aqui que foi o time que mais jogou no ano. Nesse ano de 90. Ah, é? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Que beleza, né? O recorde é nosso, então. Você vê. O recorde está nosso, 91 jogos. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Ah, eu trabalhei com vários técnicos, mas eu tive a impressão que o Brandão foi o técnico, assim, mais tranquilo, porque também os resultados apareciam, né? Ganhava. É mais fácil, né? Ficou tudo mais fácil. Então, você ganhando é tranquilo. Futebol é isso. Você tem que ganhar hoje, aí amanhã, a gente já não lembra mais do que passou, tem que ganhar também amanhã. Futebol é assim. É.